DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Ela me chama de vilão, a famosa alerquina No pico da gloca ela esfrega a pepequinha O mago dos magos chama ela paugia Fica de quatro no meio do palito a capriquina Ela me chama de vilão, a famosa alerquina No pico da gloca ela esfrega a pepequinha O mago dos magos chama ela paugia O mago dos magos chama ela paugia Fica de quatro no meio do palito a capriquina DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Ela me chama de vilão, a famosa alerquina No pico da gloca ela esfrega a pepequinha O mago dos magos chama ela paugia Fica de quatro no meio do palito a capriquina Ela me chama de vilão, a famosa alerquina No pico da gloca ela esfrega a pepequinha O mago dos magos chama ela paugia O mago dos magos chama ela paugia Fica de quatro no meio do palito a capriquina Fica de quatro no meio do palito a capriquina Que DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Fica de quatro no meio do palito a capriquina